Vazou o áudio da demissão do Vitor Pereira. Viviane, desde a minha adolescência que eu sou polêmico, apocalíptico, eu gosto disso, Estevam Ferreira. Eu só acho que esse assunto com o meu nome tá bom de encerrar, porque eu não vejo ninguém com moral pra tá me acusando de coisas inexplicáveis e invisíveis. Estevam Ferreira. Meu piques, meu anjo. Te amo, meu anjo. Faz o meu piques pra eu comprar feijão. Pessoal, eu nunca curti drogas, graças a Deus. Sou eu mesmo, não tenha medo, não se assusta, porra, Estevam. Me ferrei, amigos e amigas. Estevam Ferreira.